Fala pessoal, Tenente Coronel Zucco, deputado aqui do nosso Rio Grande. Estou aqui com o nosso ministro Onix e é o nosso convidado da live de domingo. A live que vocês tanto acompanham. A gente vai falar sobre todo o cenário do governo federal, sobre as obras e sobre todos os projetos que temos para o nosso Rio Grande. Não é isso, ministro? Está combinado. Vai ser domingo, às 19 horas. O canal do deputado Zucco, que eu sempre que encontro, pela capacidade, pelo respeito. Eu faço o seguinte, gente. A gente se vê aí. Até lá, pessoal. Até domingo.